Encontrada em um quarto do piso superior, em uma mala grande de viagem, oficiais no local reportam que os restos mortais aparentam ter sido adulterados. Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto foram reportados como desaparecidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto